Ó, gente, tem essa parte aqui da orla que quando a maré tá baixa, formam as piscinas. Aí dá pra tomar banho, porque não tem como os tubarões passarem, ó, que tem aquela barreira lá, ó. Olha como é lindo aqui. Eu não sei dizer como é o nome desse espaço, mas é muito bonito. Isso aqui dá em Recife aí, meu filho. É, dentro de Recife. Um lago, algo assim, né? As pessoas andam de caiaque, ó. É muito bonito. Olha que lindo, ó. E aí, Runei, o que tu acha do trânsito de Recife? Muito apertado, mas é organizado, tem muito sinal, tem sinalzinho certinho. Gente, olha, o motorista pra dirigir, sendo do interior, pra dirigir aqui em Recife, tem que ser desenrolado, viu, gente? Desenquanto, o trânsito fecha, fica bem movimentado. Aqui nós já saímos do trânsito, né? O trânsito já tá bem leve, mas lá pra trás tem muito trânsito. É, nós pegamos aqui uma via pra desviar um acidente que tá tendo na BR. O trânsito lá tá parado. Mas é muito pesado lá, viu? Venha preparado, porque o negócio é sério. Olha, gente, o corpo de Recife fica aqui, ó. Continue em frente na Avenida Alfredo Lisboa. Olha como é o trânsito ali, ó. Carrafa, armazém, fica aqui, ó, é antigo aqui, né? Continue por um quilômetro e meio. Muito lindo, ó. Olha aí, que legal, ó. Gente, tá bem plenca, mas... Olha aí, que legal, olha. A igreja ali, antiga, tá em reforma. E, pessoal, já saímos de Recife e chegamos aqui em João Pessoa, na casa do nosso amigo Eliezer e sua esposa Eliana, que nos receberam super bem, gente. Já estavam nos aguardando aqui com aquele almoço. E aí, gente, fomos muito bem recebidos por eles. Aqui, onde a gente tá, é a casa deles. E logo, logo, vamos descer, que é apartamento, pra gente conhecer a praia, que é o ponto de apoio aqui, que tem aqui na cidade deles, que é Cabedelo. E hoje, o passeio é de bug, ó. Mamãe aqui, ele é Zé de Regina. E aí, o papai. Ó, ele é Zé. Aqui está. E eu, hoje o passeio é de bug, bora. Bora sim, bora. Pegamos em vão a pessoa abalando, já vamos andar de bug. É, já vamos andar de bug. Já almoçamos, tomamos banho, agora a gente vamos de bug pra praia. Mostra a Kombi. Ó, a Kombi. Vai ficar aqui só um instantinho, daqui a pouco vai voltar. É, a gente vai voltar rapidinho.